Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo a Portugal! Como será que é um supermercado grande aqui de Portugal? E quanto será que custa as coisas dentro do mercado aqui em Porto, mano? Hoje a gente vai fazer a nossa primeira compra... Produção, você vai bater aqui na arma? Eu vou! Hoje a gente vai fazer a nossa primeira compra aqui em Porto, mostrar pra vocês quanto que a gente vai gastar e vai mostrar a rede de mercado mais barata de Portugal que chama alguma coisa que a gente vai descobrir agora. Finalmente chegamos aqui no mercado depois de ter a genial ideia de andar bastante, já tá até a noite. O nome desse mercado aqui é Pingo Doce. Segundo tudo que eu vi, esse é o mercado mais barato de todos. E olha aqui, a quantidade de tempo que a gente andou. 59 minutos, 4 quilômetros e meio praticamente. Só? Você tá falando brasileiro também? Ah, não? Você anda mais que isso? Eu? É. Eu vou muito mais rápido, mano. Ah, não acredito. Ah, eu não sei não. Você tá mentindo, cara. Ah, sonhando. Ah, sonhando, né? Você entendeu? Ah, agora sim. Sou brasileiro de Minas Gerais, vocês? Eu sou de Minas Gerais também. Não é mentira, sou. Não, é trem... Não, é não. Minas Gerais não. É não, eu sou de São Paulo. Mas minha família toda é de Minas. É de São Paulo. É de São Paulo. É de São Paulo. Mas eu tenho fama em Belzonte. Olha, é mesmo. Tem, é, tem. Eu estou a 12 horas de Belzonte. 12 horas? Na verdade, você tá a mais agora, né? Eu vou ao Tônio. Ah, agora você tá muito mais de 12 horas, né? Não, eu vou ao Tônio. Aqui eu tô 15 mil quilômetros. É, bastante. E quanto tempo você mora ainda? Vamos ver, só 20. Só 20? E você gosta aqui, cara? É, 20 anos eu acho que você gosta, né? Estou aqui. Já tem muito tempo no voo. Vou lá no Arciano. Vou lá assistir a aposentadoria. Ah, você só vai lá pra eles. Não, ele vem a família, né? Ah, tá. Você é quase um português, já. Não, não. Bom, depois de conhecer o Wilson aqui do Roberto Carlos, deixa eu virar o carrinho. Isso aqui é muito genial, gente. Sempre. Isso aqui nos Estados Unidos só existe no Audi. Mas eu acho que isso aqui é um jeito eficiente de você devolver o carrinho para pegar o seu 1 euro de volta. Porque aqui tem 1 euro aqui no caso. Então tem que pegar de volta, né? Não dá pra você deixar seu 1 euro 5 pra trás. Bom, e esse é o mercado Pingo Doce. Pelo que eu li, o mercado mais barato aqui de Portugal. E a gente vai fazer a nossa primeira cumprinha aqui agora. E a primeira coisa que eu tô olhando que é interessante, produção, são ovos de Páscoa. Aqui a Páscoa tá chegando. Logo menos a produção vai poder comer chocolate. Nos Estados Unidos não tem ovos de Páscoa, produção. Não tem. E aqui tem ovos Kinder. Nossa, tá 1,84. Não é possível, não. Não é isso, não, né? Nossa. Não, não é isso. Não, mini ovete, produção. Isso aqui deve ser mini. Ah, isso é 10. 10,49 o preço do Kinder. Mesmo assim, ainda é caro, eu acho. Achei razoável. Não, eu achei caro mesmo. Kinder, esse aqui tem quantas gramas? Quanto é ele custa no Brasil? Mais de 50 reais, fácil, né? É? Eu acho que é mais de 50 reais. Quanto que tá o Kinder aí no Brasil, gente? Esse ovinho aqui não mostra quantas gramas. 150 gramas. Nossa, é muito pouco. Nossa, não, então tá caro, gente. 150 gramas de chocolate. Não custa até isso quanto. Peraí que eu vou te mostrar como é que você economiza. Essa é a maior forma de economizar. Por exemplo, você pode pegar esse Kinder aqui que tem 100 gramas, que custa 1,89 a produção. Ou você já pode pegar esse que tem 150 gramas e gastar 2,69. E vemos, encovenhamos, deve ser mais gostoso que o ovo de páscoa. Deve ser. E dá pra levar por 10 dólares, 10 euros. Dá pra levar 4 praticamente. Que dá 600 gramas. Mas, se você quiser o Kinder Ovo, cadê o Surpresa? Você pode pegar 1 de 3,69, que ele vai ter 100 gramas. Que vai ser 3 ovinhos. Então, você tem 3 ovinhos desse, mais 150 gramas desse aqui. Desse jeito que você economizou. Ali você só tá levando o formato do ovo. Derrete tudo, coloca numa bandeja, num formato de ovo, pronto. Kinder de ovo, muito elaborado. Eu vou mostrar a sessão de chocolate. A gente vai começar a fazer a nossa compra. Mas é que eu, como um bom gordinho, eu sempre chego nessas áreas aqui. Hum, mano, Milka é maravilhoso. 13 e 29, que eu sou, tá baratinho, vai. Milka, 4 e 39, aqueles Milka Max. E aí, eu vi gente falando que trabalha com revenda de Milka no Brasil. E fala que, mano, pra importar Milka é muito caro. E aqui, acaba sendo mais barato mesmo, convertendo. Então, se você nem pensar na proporção salarial e pensar na conversão, vale mais a pena do que comprar no Brasil isso aqui, mano. Vamos começar a nossa compra, pessoal. E pra mostrar que a gente é fit. Vamos pegar a nossa proteína do dia a dia. Todo dia a gente toma proteína. Tem de limão, morango, coco. Coco, né? Coco é a melhor de todas. Então, como a gente tem budget diário. Apesar que a gente tem geladeira, quando a gente encontra com promoção assim, ó. 2 e 9, que realmente tá mais barato que os outros gás que a gente pegou. Podemos pegar 4, né? Porque a gente já economiza, nesse caso, 60 centavos. E aí, nisso aqui, eu já ganhei uma proteína, né? Seja inteligente. Economize com um gordinho. Só não pode tomar tudo de uma vez igual a fáscia. Como um viajante, putz, você tem que sempre levar coisas que é prática e fácil para comer. Fáscia é ótimo, fácil. Como um viajante, putz, e como um bom idiota que não sabe falar nem no seu próprio idioma. Enfim, eu fiquei sabendo também que Portugal é conhecido por alguns queijos. Principalmente queijo de ovelha. Olha o tanto de queijo que tem aqui. Realmente, ah, eu acho que esse é o queijo de ovelha, ó. Esse aqui é artesanal, ó. Queijo de ovelha. Você acha que a gente compra um para experimentar? Eu acho justo. Vamos ver se custa muito caro. Porque se custar muito caro, olha, ele custa 5,99, hein? Ele menorzinho. Eu nunca comi queijo de ovelha, eu acho, sabia? Eu também não. Hum, queijo de ovelha curado amanteigado. Vamos experimentar? Vamos. 5,99 para a nossa comprinha um queijinho sela. Outra coisa que é muito comum aqui na culinária portuguesa é tentáculos polvo, né? Tentáculos de polvo. E esse tentáculo aqui, ó, ele tá de 1 a 2 quilos. Nesse caso, ele tá com 1 quilo e pouquinho. Custa 8 euros, né, no caso. Ah, não tá tão caro, eu acho. Bom, a gente voltou aqui porque a gente tava pesquisando. E esse é o queijo top daqui, ó. Queijo da Terra Estrela, top. É que top é top em português de Portugal, ó. Se você não sabe. Esse aqui é o típico também, é de ovelha. Aí eu vou trocar esse daqui por esse daqui. Mas ele vem enrolado num pano, é isso mesmo, professor? Pois então, né? Ele vem numa gase. Embalagem bonitinha. O que é isso? Ele tá curado mesmo, ó. Não, ele tá se curando agora, na verdade, né? Que ele tá com gase. E você percebeu que ele é molinho, apesar de ter essa casquinha dura? Hum, interessante. Vamos prementá-lo. Não, quanto que ele custa? É esse? Não, é esse. Ah, não mudou muita coisa não, produção. É, ele é um pouquinho mais caro, mas é o típico. Acabou o dinheiro. Queijo por três dias. Queijo. Uma coisa que eu escuto falar é que carne é muito caro aqui em Portugal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A 100, R$9,99 o quilo. Bife redondo de vitela R$9,99 o quilo. Bife de vitela R$8,99. Tem muita carne de porco aqui, né? Carne de porco por R$6,99. Mais carninha de porco aqui, ó. Pá com osso R$4,29. É caro, mas a carne de porco realmente é muito mais barata. Vindinha, fecha os olhos. É quem? O Chris Brown que tá aqui atrás? Não. É a sua coisa preferida. Fecha os olhos. Você vai se entregar pela vida? Vinda, você tá meio... Tá pervertido nesses últimos vídeos. Tá viajando. Abre os olhos. Você está na minha coisa preferida? É sim. Minha coisa preferida é... Essa é a sua comida preferida. A minha comida preferida é... Fernando, essa é a sua bolacha preferida. Não é não, é o seu bolacha é o mais gostoso. Você quer? O qual? Essa. Não. Ficou triste. Vou levar pra me comer, porém é tristeza. Esse saquinho de Nutella custa... Pera aí, eu não vou levar não. Como custa? Não sei nem quanto custa. R$4,19. Nossa, tá muito barato nos Estados Unidos. Muito mais. E no Brasil o pessoal falou que não acha. Apesar de achar esse biscoito de Nutella aí no Brasil, vou te falar aqui de verdade. Esse é uma das melhores bolachas que você pode comer na vida. Ela é muito boa. Porque a outra que é mais gostosa só eu posso comer. Gente, esse daqui... Ele custa muito caro nos Estados Unidos. É, R$12. Um pequenininho custa R$3 e tanto. Olha que loucura essa rua. Essa rua sequer tem calçada. E o GPS mandou a gente por aqui tranquilamente. E aqui tem que ir carro e voltar carro. Por exemplo, ó. A moto tá indo e o carro tá vindo. Quando é uma moto e um carro passa de volta. Olha que loucura. Olha a distância que o carro tá passando de mim. Tá colado. Ele teve que invadir a contramão pra eu ficar mais seguro. Loucura, né isso aqui? Várias ruazinhas aqui de Portugal são assim, mano. Bom, esse vídeo se encerrou no meio do nada, dentro do mercado. Porque a gente foi impedido de gravar lá dentro. Porque segundo o gerente da loja, ele falou que a gente tava infringindo uma lei. Uma coisa que nunca aconteceu com a gente. Então a gente foi impedido de continuar a gravação. Compramos pouquíssimas coisas. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Inclusive, eu comprei já aqui um negocinho típico de Portugal. E hoje eu vou comer aqui no meio da rua mesmo. Porque pra mostrar pra vocês, eu faço qualquer coisa, qualquer negócio. E eu continuo. Ele falou que eu não podia gravar lá dentro. Então vamos continuar do lado de fora, produção. Esse docinho custou R$2,60. Ele falou que eu não podia mostrar o preço. Agora eu não tô lá dentro mais. Então posso, eu acho, né? Eu acho que do lado de fora pode. Do lado de fora posso mostrar, né? Comprei, eu posso mostrar. É meu agora? Exato. Ó, tá frio, né? Tá friozinho. Produção, o que que é isso aqui? Isso é o famoso pastel de nata português. Ó, esse é o terceiro vídeo em Portugal ou o segundo? Esse é o... Segundo. Segundo. Segundo vídeo em Portugal. Experimentando a segunda comida típica. No terceiro, talvez vai ter três. No quarto, quatro. Porque comer tem que ter em todos os vídeos. Qual comida típica de Portugal a gente tem que comer, gente? A gente já comeu a francesinha. E agora vamos comer o famoso pastel. Dá pra ver, produção? Dá pra ver. O famoso pastelzinho de nata. Que não tem nada a ver com o pastel, né? Vemos e convenhamos. Parece uma empada. Eu tô ouvindo crocância. Eu nunca tinha comido. É uma maca folhada. Parece uma queijada dentro. Tá. Com canela. Pode ser com canela. Mas eu vou te falar que é muito gostoso. É? Você pode comer isso aqui, produção? Isso é uma sobremesa? Isso é de padaria. É mais um café da manhã do que uma sobremesa, né? Eu acho. Deixa eu experimentar? Eu mesmo. Minha promessa tá acabando. Eu fui tão guerreira esse tempo todo. Eu acho que Deus não vai me castigar se eu comer um pouquinho de pastel de nata, não. Não é pastel de nata, não é sobremesa. É, gente. Pastel de nata é sobremesa. Pastel de nata gourmet. Eu acho que não é sobremesa, produção. Você pode comer. Olha isso aqui, produção. Essa cremosidade aqui, ó. Hum. Hum. É bem gostoso. Nossa. Nossa, eu dou uma nota 10. Isso mesmo. Eu comeria muito de novo. Hum. Tem um pra você, tá? Tá. Obrigada. Tem dois pra mim. Tá bom. É uma divisão justa. É, depois a gente caminhar tanto, você precisa mais. Você é maior que eu. Não, não. Brincadeira. Se você quiser. Meu coração é seu. O nata é seu. Esse vídeo é de vocês. E assim a gente vai se encerrando. Mostrando o quanto aqui. Ih, eu acho que eu fiquei tão puto que eu jogei a nota fora. Bom, eu jogei a nota fora. Mas com certeza absoluta, deu menos de 20 euros. Isso aqui tudo, tá? Porque o que tem aqui é água, três proteínas, um negocinho de nata. É isso, né, moção? É isso. É isso. Pouquinha coisa. E ficou menos de 20. E com 20, você pode ganhar 20 dólares, que é quase 20 euros. Porque o valor do ouro com dólar tá muito similar. Você abrir sua conta NOMED, usar o cupom FELEAL20, você consegue até 20 dólares de cashback. Uma conta digital americana que você consegue abrir de qualquer lugar do Brasil com documentos brasileiros. E que aceita no mundo inteiro. Inclusive, eu tenho o American Express e eu não consigo usá-lo aqui nas Europas, produção. Mas no NOMED eu consigo. No Brasil aceita e aqui eles falam, não, a taxa é muito alta. Até em Goiás, eu passei a American Express, no interior de Goiás, eu aceitei a American Express. E aqui nas Europas, não tem gente alta. Cagaço. Tô triste. Então, por favor, se inscreva no canal, deixa o like se você não deixou e o link vai estar nos comentários. Esse vídeo não vai acabar no meio do nada, não, tá bom? Esse vídeo vai ter um final. Um beijo e até amanhã.